Olá, eu me chamo Marcos Morgado, eu sou professor de educação física e vou iniciar uma série de vídeos, tutoriais, para professores não só de educação física, mas de todas as áreas disciplinares. Inicialmente, começarei por apresentar alguns tutoriais sobre o Google Classroom, que é uma plataforma da gigante de buscas Google, com o objetivo de gerir e organizar as atividades para professores e para alunos. O Google Classroom foi criado em 2014 pela então gigante de buscas Google e tem recebido várias atualizações ao longo dos anos. É uma ferramenta extremamente dinâmica e útil. Basicamente, o Google Classroom assenta em quatro grandes pilares, nomeadamente a produtividade, a simplificação, a colaboração e a comunicação. Quanto à produtividade, podemos dizer que uma das grandes vantagens do Google Classroom é o fato de não utilizarmos papel, facilitando a entrega de documentos por parte dos alunos e dos professores e nos permitindo uma atitude mais amigável do ambiente. Num primeiro olhar para a plataforma Google Classroom, fica evidente que a intenção da Google foi simplificar ao máximo as tarefas. Temos um ambiente extremamente limpo e funcional, permitindo facilmente encontrar conteúdos. Já no que diz respeito à colaboração, podemos verificar que, de fato, ao termos todas as aplicações do Google integrada nesta plataforma, nos permite uma dinâmica, uma implementação de trabalhos sem igual. Por último, relativamente à comunicação, podemos dizer que temos possibilidades quase que infinitas, nomeadamente no que diz respeito à utilização do chat e à mais nova integração com o Google Meet, nos permitindo termos uma sala virtual para trabalharmos com os nossos alunos. Por isso, se você tiver interesse nessa plataforma e outras aplicações com fins educativos, fique comigo nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.